A novidade da segunda etapa da campanha nacional de multivacinação foi a aplicação da vacina triviral contra a cachumba, rubeula e sarampo. Além da triviral, as crianças de até 5 anos receberam a vacina Sabin contra a paralisia infantil e a tríplice, contra tétano, coqueluche e difteria. Havia também a vacina dupla à disposição de pessoas acima de 14 anos. E algumas crianças com mais de 5 anos também já começaram a receber a vacina triviral. Em todo o estado, a meta é imunizar cerca de 1 milhão e 800 mil crianças de até 5 anos e também vacinar 4 milhões e 400 mil crianças de 5 a 12 anos com a triviral. A campanha para a aplicação da triviral vai até a segunda quinzena de setembro. Trabalharam na campanha mais de 150 pessoas, entre funcionários da saúde e atiradores do tiro de guerra. Os pais que levaram os filhos para vacinar sabem direitinho a importância das crianças estarem imunizadas contra essas doenças. A gente fica muito mais tranquilo depois que os neném estão vacinados, né? Isso é muito bom. A gente vai ter certeza que as crianças não vão ter essas doenças, né? E é uma tranquilidade para a mãe, né? A importância é que o filho fique imunizado, evita as doenças, evita a paralisia infantil.